Bom dia pessoal, é com muita satisfação e alegria que eu estou aqui para fazer mais um vídeo aí e compartilhar algumas coisas com vocês. Eu sempre inicio agradecendo a Deus e louvo a Deus por este momento que Ele é quem tem nos permitido, não é isso? Então louvado seja Deus. Nesse vídeo de hoje eu tenho um curral, um curralzinho pequeno aqui na cidade, na chácara da cidade e eu quero compartilhar com vocês uma porteira que eu precisei fazer aqui, fazer uma mudança no curral para ficar melhor, para me mexer com o gado. E aí eu quero compartilhar essa porteira com alguns detalhes. A porteira é o seguinte, é como fazer uma porteira sozinho, sozinho e sentar ela sozinho também, sentar, é colocá-la no lugar, né? Sentar e tal, sozinho, tá certo? Então tem algumas dicas aqui que eu aprendi e eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês. Também tem um detalhe que é a impermeabilização da madeira, porque aí a durabilidade com certeza ela vai ficar bem maior, não é isso? Então esse curral aqui, como é um curral somente para para eu embarcar gado e desembarcar e aqui é colar fazer um remédio no bicho quando está doente, eu e também pelo financeiro, né? Porque tudo se gasta, né? Eu fiz ele um tanto quanto pequeno e aí ele precisa de alguns ajustes. Ele só tem um compartimento aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ali ele entra, né? Ali assim, ó, entra ali e tem duas entradas, uma naquela porteira que está fechada e outra para cá, assim. E aí tem esse compartimento, aquela porteira ali, ó, entra para o ovo que sai aqui, ó, nessa porteira aqui que está fechada, ó. E vem aqui para o brete. A outra porteira que eu quero fazer é aqui, ó, é aqui onde está esse pinche aqui atrás de mim, ó, aqui assim, ó. Aí a impermeabilização da madeira é você pegar o pinche, né, e passar. Eu passei aqui que é onde a outra tábua vem, que é a tábua que faz com que a porteira não baixe, né? Tem que ter uma trava, assim, no meio. Essa daqui está tudo pintado também, ó, vocês podem ver, né? Ó. E a tábua lá, ó, aqui também, né, ó. A tábua lá também é a que vai aqui, a que vai aqui, a do meio, a do lado de lá e a outra, também estão todas pintadas, o lado que vai encostar na madeira, tá certo? E, ó, aqui já era do curral mesmo, quando tínhamos feito, então está tudo preso, ó, inclusive com o parafuso. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, mas, ó, o parafuso aqui, ó, né? Então eu vou fazer a porteira aqui e vou sentar, dobradiça, tudo, e depois eu vou cortar aqui, assim, a porteira fica sentada no lugar, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Aí eu vou mostrar ali mais algumas coisas ali, vou dar um pause e já a gente continua, valeu? Tamo junto! Ó, pessoal, tem que ter, né, ó, um motosserra para água, para beber, né, tá ali a garrafona, um motosserra para cortar madeira, lógico, né, e um arco de serra para cortar os parafusos, porque é parafuso rosca sem fim, né, ó, essas barras aqui, aqui estão as porcas, ó, acho que está dando para ver, né? Ali as brocas, né, ó, uma furadeira, é, eu tenho uma furadeira de motor também, de motosserra, mas aqui eu estou vizinho à casa da minha sogra e aí eu pego a energia aqui na casa dela, né? Aí as chaves, né, estão aqui no meu bolso, que é para apertar os parafusos, óleo para o motosserra e gasolina para o cara não ficar no prego, e graxa também, tá, pessoal? Eu, assim, às vezes as pessoas dizem que eu sou enjoado, mas, ó, a graxa aqui, ó, né, é, porque você engraxa um parafuso, se você for tirar ele, né, eu fiz o curral, tem uns dois anos, dois anos e pouquinho, e os parafusos estão ali, mas eu tiro eles e esses parafusos rosca soberba, é que eu não tenho nenhum aqui, eu vou utilizar aqueles lá mesmo, geralmente quando você vai tirar ele quebra, né, então eu passo graxa, dá trabalho, mas o trabalho é meu, é eu que estou fazendo, então, é, de certa forma fica muito, fica muito viável dessa forma, né? Ó, aqui está as tábuas que vão lá, todas elas pintadas, né, ó, tá vendo? É ruim porque a gente se mela, né, se suja, mas aí eu já ando com um paninho aqui também, ó, tem uns paninhos de chão velho lá em casa, aí eu pego e utilizo eles, mas é uma coisa que vai ter uma durabilidade aí, ó, para longe, né? Então vamos lá, eu vou seguir aqui, vou dar mais um pause, aí sim, ó, para vocês entenderem, né, essa aqui é a porteira do brete, ó, aí o gado só sai para lá, para aquela parte do curral, ou sobe para o embarcador, aí eu vou fazer uma porteira aqui, para poder o gado sair aqui, ó, e ir embora para o pasto, aqui assim, ó, é aberto, eles vão embora para o pasto, né? Então aí eu consigo separar com mais tranquilidade, tá? E a gente continua já. Ó, pessoal, aí aqui eu já coloquei as tábuas, né, igual vocês estão vendo, ó, né? As duas, ó, aí pintado por dentro, por fora, os parafusos já colocados aqui, ó, ó, né? Aqui, apertado, cortado, nessa de cima, a gente não coloca ainda, a gente só deixa para colocar depois, a hora que já vai colocando a dobradiça, tá certo? Tanto a de cima, como a de baixo, ó, tá? Aí já, já a gente coloca. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês, é a contraporca, ó, tá? O parafuso, geralmente, ele roda, quando você aperta ele aqui, ó, ó, vamos ver se esse vai rodar, ó, tá vendo que ele tá rodando, ó? Né, ó, tá rodando tudo, ó, 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 aí com a contraporca, você coloca aqui, ó, duas porcas, aperta uma na outra, né? E aí você pode segurar aqui, é com a mão só, mas eu vou fazer aqui, ó, 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 pode ir, ó, ó, que aperta, tá? Então fica a dica aí também. Agora vamos cortar esse parafuso aqui. Pega a serrinha, tem que ter cuidado com a mão, é só para demonstrar porque com a mão só não fica bom não, mas, ó, é bom também ter uma lima, porque a cabeça do parafuso pelo corte aqui, às vezes fica ruim, o que é bom é com as duas mãos, fica mais fácil aqui, meus dedos estão batendo aqui, e com as duas mãos o dia melhor, ela vai cair no chão, aí, ó, é bom ter uma lima, porque, às vezes a porca não entra aqui, ó, aí você passa a lima na cabeça aqui, ó, acabou, fica filé, tá certo? Agora eu vou colocar a dobradiça ali, e aí vamos para mais um passo, viu? Tamo junto, toda hora do mundo. Ó, pessoal, aqui a dobradiça está sentada na porteira, né, ó, mas ainda está solta, essa dobradiça também, tá, não é a ideal, a ideal era uma mais reforçadona, mas como essa daqui eu já tinha, aí eu não vou comprar outra, né, agora, eu vou cortar, aqui, ó, tá, e aí eu vou mostrar para vocês, para sentar ela, aí eu vou calçar esse lado, esse daqui eu não vou mexer ainda, só depois é que a gente parte para essa parte, mas, ó, está no lugar aqui, sentadinha com os parafusos, do jeito que iniciamos, tá? Bora lá. Ó, pessoal, é, eu cortei, tá, aí, ó, joguei ela para lá, ela estava mais para cá, né, era aqui, ó, gente, essa tábua aqui, ó, ó, essa tábua, era essa aqui, aí eu cortei, né, aí empurrei ela para lá, ó, e aqui está na, no jeito de sentar a dobradiça, né, de, de, fixar a dobradiça, aí eu vou fixar, e já mostro para vocês aí, valeu? Ó, pessoal, é, aqui, é a, a, a prova de que eu fiz esse curral aqui, todo ele, é, é, impermeabilizado por dentro, pintado por dentro, né, ó, aqui a tábua que eu acabei de cortar daqui, tá certo? Essa tábua era aqui, aí eu cortei, ó, aqui, ó, tá impermeabilizado aqui, e aqui, ó, aí vocês veem o quanto, né, ó, tá protegido isso daqui, então, a água, ela vai, ela vai puxar menos, a madeira, ela vai puxar menos água, não, então, aqui, ó, tá tudo pintado, aí, eu quero chamar a atenção para vocês, também, de um detalhe, que eu, que eu errei, mas aí eu corrigi, quando vai cortar, a tábua aqui, mostra aqui mais de perto, o Nici, é, eu tava fazendo sozinho o vídeo aqui, e a porteira, aí meu filho tava fazendo outra atividade ali, Gilson Júnior, menino, é show, diferente, viu, daquele jeito, e eu sou muito grato a Deus, por ter me dado ele de presente, viu, aí, a, é interessante você colocar a dobradiça, depois que você cortar, a de cima, e a de baixo, aí você coloca essa dobradiça aqui, né, tá certo, aí você coloca essa parte aqui, os dois aqui do meio, você deixa para cortar depois, dois, mas, os dois de cima, tem que cortar, porque senão, como é que você vai passar o motocerro aqui, né, aí eu vacilei, e é porque eu já tinha, feito, uma, algumas vezes já, e, e acabei vacilando aqui, eu com pressa para poder terminar, aí, é como dizia vovô, né, o apressado come cru, direitinho, meu filho, era assim que ele dizia, então, vamos dar mais um pause aqui, ah, sim, eu vou colocar os de baixo ali, que já está pronto, e, ó, os parafusos aqui, ó, com graxa, tá, ó, porque, ó, eles estão aqui, tem um tempão já, uns dois anos, dois anos e pouco, que eles estão fincados na madeira, e já pegou chuva, já pegou sol, mas, ó, saiu, e esses aqui, a maioria quebra, tá, então, fica a dica aí, mas é a critério de cada um, aí eu vou colocar eles aqui, um detalhe também, eu vou colocar os dois, com arruela, né, e um sem, esse do meio, porque minhas arruelas acabou, deu só a conta, quer dizer, faltou duas, né, não deu só a conta não, e faltou daqui também, ó, eu também boto arruela, aqui, ó, né, mas aí, é, faltou, mas beleza, viu, vamos lá, daqui a pouco nós continua, valeu, ó, pessoal, aí de baixo eu já coloquei, aí agora eu estou, colocando a de cima, né, como eu disse, o parafuso aqui está, um, dois com arruela, graxa nele e tal, aí já estou colocando a, a, a segunda dobradiça, tá, e aí, eu vou ali do outro lado, ali na ponta ali, cortar ela, para, para nós finalizar o, o serviço, né, espero que dê certo aí, imagina aí, se eu, passar o motor ali, cair tudo no chão, hein, eu vou mostrar, vou mostrar, se vai dar certo, ou se não vai, aí sim, ó, está calçado, ó, tá, igual eu falei para vocês, que eu ia calçar, aqui, mas ó, já está até solto os calços, né, porque antes de colocar o, a primeira dobradiça aqui, esse lado é bom calçar, para ela não sair, do prumo certinho, que ela está aqui, né, calça aqui, ó, é, é bom entrar assim, imprensadinha aqui, ó, igual, estava assim, mas como ela já ficou, firmezinha no lugar, tá, então calça só aqui, lá não precisa de nada, lá, está apregado aqui nas tábuas, né, igual está aqui, aí nós vamos tirar já, já, viu, pronto, aqui está apertado, que está, o povo diz assim, ó, está apertado, chega está saindo água, aqui está saindo a graxa, agora vamos passar o motor ali, interessante também, para limpar a mão, né, rapaz, porque suja demais, olha as mãos, como é que está, do doutor, agora vou passar o motor aqui, só para eu ver o serviço, vou tirar logo, os calços aqui, que se tiver de cair, já, já nós vejo a queda, viu, olha aí, essa parte vai ser sem corte, que é para poder, para poder nós ver o, aqui se é ruim para cortar, vai ficar apertado, aí tem que ter cuidado com o motor, porque, esse bicho aqui é meio violento, né, esse aqui para causar um acidente, acidentão aí, mas nós vamos pelejar, que nós é, nós é invocado mesmo, nós é abençoado, né, vamos lá, devagarzinho, vai, vai dar um pãozinho aí, vai, não tem nada não, não chega aí onde você está não, viu, fora, não tem nada não, 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 Olha pessoal, é perigoso, porque nessa posição aqui ó, que o motor vir é aqui ó, aí é o do livro né, isso aqui fica perigoso, porque o certo do motosserra é você trabalhar assim ó, ele tá longe, longe de você, se tiver um sucesso ainda dá pra você se livrar né, espero que vocês tenham escutado aí, mas trabalhando a gente tem que ter cuidado né, bora lá, oi, oi Globo viu? aqui já tá cortado, agora vamos ver como é que ficou a porteira, se prestou vocês dizem aí nos comentários se prestou e se gostou vocês se inscreve, manda pros amigos, eu tô aqui no estado de Rondônia, cidade de alta floresta do oeste, aí tem uns pregos que também mas eu vou tirar, mas eu sou cearense viu? vamos lá de vazeiro do norte, só pra nós ver abrindo, olha, esse risco aqui ó, ó a porteira aí, agora ali vai ter que tirar um pouquinho, porque aquele pau ali, ele não, esse daqui ó, ele não foi colocado aqui com a intenção de fazer a porteira, né? porque quando coloca um pau pra fazer a porteira, tem que bater o prumo dele, mas eu vou passar o motor ali, pra poder a porteira encaixar aqui dentro certinho ó, tá? porque ela não encaixou ainda né, vocês estão vendo que não encaixou né, mas já já ela vai encaixar, tá? bora que bora menino, ó o serviço curral pronto pessoal, é, eu não finalizei total, mas o que falta é muito pouco, e eu vou deixar pra fazer depois do almoço, que agora já é mais ou menos um meio dia, ou sei lá, meio dia e pouco mas nós terminamos aqui a parte de trabalho bruto, só falta pintar né, aqui ó, passar o pinche nela todinha, por dentro já tá passado aqui também, aqui no palanque onde eu tirei ó, aqui foi aonde é, fiz o prumo né, pra poder ela, ela vir encaixar certinho ó, aí aqui é o seguinte ó, o gado vai vir aqui de dentro do brete que é da onde o meu filho tá, aí ó, vai entrar aqui, né, aí vai vir aqui, os que eu quiser voltar pra dentro do curral, lá, pra dentro do curral, vai ser assim ó, fecha essa daqui ó abre essa, o gado vai vir pra cá, né, aí se eu quiser voltar pro pasto, porque ali não tem remanga, aí eu venho aqui ó, abre essa daqui, o gado vai sair aqui e vai pra remanga, tá certo? Aí vai pro pasto aí ó, agora futuramente eu quero fazer uma remanga aqui ó, ali assim ó, fechar ali e aqui e aqui assim porque aí eu fico com dois espaços no curral né, no início como eu falei pra vocês, eu não fiz porque a poiva tava pouca e assim foi é, eu quero também mostrar essa ferramenta aqui, que é um detalhe que eu vou fazer mais tarde ó, vê aqui ó, ó como é que estão os parafusos aqui, aí é essa ferramenta aqui que chama, lá no nordeste, lá, acho que é em todo canto é mas é um escopo isso aqui, lá no nordeste chama, ó, afiado né, dá pra afiar uma lima também, ou uma lixa bem fininha aí ó, ele aqui ó, cava e a porca entra pra dentro, aí ó, o bicho pode passar aqui ó, que não machuca diferente daqui ó, que tá exposto ó, se o bicho vier aqui bater a paleta ó, apesar da porca ser meio arredondada mas é, vai causar um dano no animal né, aí o pessoal aí pode falar, ah mas tem uns parafusos sem cabeça sim, só que aqueles parafusos é caro né, eu já falei em outros vídeos, uma barra desse parafuso de um metro ela custa aí uns três reais e uns quatro reais, quatro e trinta, varia o preço aí ela fica mais em conta né, porém dá mais esse trabalho, mas é como eu digo pessoal, eu mesmo é que faço aí eu vou fazendo assim com economia né, a porteirinha tá pronta aí como você está vendo e eu fico grato a vocês tá, sim, aí vamos ó, mostrar ó, que ela agora vai dar um encaixe certinho eu vou falar para o meu filho entrar aqui para dentro, para poder mostrar ó, aí ó, aí ó, né, aí eu vou mais tarde ó, encaixar esse parafuso aí para dentro para quando o gado passar aqui ó, não machucar né, tá certo? então, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado, é, o meu filho me ajudou aqui no final foi bom a ajuda dele, mas eu fiz tudo aqui praticamente sozinho né, as tábuas estavam presas e aí ó, tá aí feita a porteirinha, espero que vocês tenham gostado né, aqui ela tá no limite certinho ó, vai voltar o gado para o pasto, tá feita a porteira, vai voltar o gado para dentro do curral tá feita a porteira, valeu, tamo junto minha galera, viu? ó, se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, eu fico muito agradecido, manda para os amigos deixa um joinha nos vídeos que vocês assistirem e aperta aquele sininho lá, que é para poder chegar as notificações aí para vocês, viu? Tamo junto, olha, as dificuldades tem para todo mundo agora ela só pega mesmo, que é mole, agora nós que é duro e bruto de verdade ei ó, mas que dificuldade passa longe, tamo junto, fica a dica